E aí pessoal, eu sou o Lucas, essa daqui é a minha XRE, e já tem algum tempo que eu preciso refazer a instalação elétrica dos acessórios que estão nela. Esse aqui é Tainan. A gente é amigo de infância e desde que eu arrumei uma moto, ele sempre esteve disposto a me acompanhar nos rolés mais mal planejados possíveis. Recentemente, ele abandonou as praias e dunas aqui do Nordeste e foi morar no Sul. Lá ele comprou uma XRE e aprendeu que o frio pode atrapalhar tanto quanto o calor para andar de moto, que ele não entende muito de elétrica e que é péssimo rodar no escuro com o farol original da XRE, optando por comprar um farol auxiliar. Essa bagunça aqui é o chicote elétrico que eu uso atualmente para alimentar e controlar os meus acessórios. Eu fui fazendo ele aos poucos, improvisando com o material que eu tinha e como dá pra ver, já tá mais do que na hora de parar para refazer tudo de uma forma mais organizada. Como o Tainan acabou me pedindo ajuda para instalar os faróis dele e que eu vou começar tudo do zero mesmo, essa me pareceu uma boa oportunidade para gravar mais um vídeo e ajudar vocês também. Nesse chicote aqui, eu uso dois relés, um para controlar os faróis auxiliares, com outro para o resto dos meus acessórios. E agora eu vou explicar como tudo isso aqui funciona. Antes de mais nada, durante o vídeo você vai me ver usar essa coisa aqui. São basicamente alguns pedaços de fio presos num único terminal. Como eu tenho vários acessórios na moto que precisam ser ligados a um polo negativo, essa foi a forma que eu encontrei de facilitar esse processo. Na XRE, eu uso esse mini relé auxiliar de 4 pinos da DNI, modelo 01-25. Eu gosto de usar relés do tipo mini, já que o espaço físico é mais limitado nas motos. Mas, para facilitar a visualização, eu vou utilizar um relé automotivo de tamanho normal enquanto eu mostro como fazer as ligações. Daqui em diante eu vou presumir que você já sabe como e por que usar um relé. Mas se esse não for o caso, dá uma olhada nesse outro vídeo aqui em cima, onde eu falo um pouco mais sobre isso. E novamente, para facilitar a explicação, esse fio azul aqui vai representar uma saída positiva pós-chave. E não se preocupe que eu vou mostrar como localizar um pós-chave na moto sem precisar cortar fio nenhum. Fora o relé, você vai precisar também de um porta-fusível. No caso, dois deles, para todo o processo. Eu gosto desse modelo aqui, já que além de resistente à água, ele utiliza o mesmo tipo de fusível que a moto. Dessa forma, eu posso levar alguns sobressalentes na própria caixa de fusíveis da XRE. Então, você vai ligar uma ponta ao polo positivo da bateria e a outra ao pino de entrada do relé, que normalmente é o pino 30. Feito isso, pegue os fios positivo e negativo do acessório que você está instalando e ligue o fio positivo ao pino de saída do relé, normalmente o pino 87, e o fio negativo do acessório, você liga no polo negativo da bateria. É aí que aquele adaptador que eu mostrei, começa a ser útil para mim. Com isso feito, é preciso ligar os fios positivo e negativo do relé em si. Esses vão ser os responsáveis por ativar o relé para que ele possa trabalhar. Então, primeiro identifique o pino negativo, normalmente o pino 85, e conecte ao polo negativo da bateria, dessa forma. Para alimentar o pino positivo, que normalmente é o pino 86, a gente vai pegar a energia aqui do pós-chave. E é isso que vai possibilitar com que os acessórios só possam ser usados com a ignição ligada. Então, recapitulando, a ideia é a energia positiva da bateria vir pelo porta-fusível, passando através do relé, até chegar aos faróis. Para ligar esse relé, a gente vai conectar o pino positivo dele, a saída positiva do pós-chave, através de outro porta-fusíveis. E novamente, só para que fique bem claro, a energia do pós-chave são os mesmos 12 volts do positivo da bateria. Com a única diferença, que o fio só vai estar energizado quando a ignição estiver ligada. Então, você deve ter acabado de perceber que, fazendo a instalação dessa forma, seus faróis iriam se acender assim que você ligasse a ignição. Para evitar que isso aconteça, a gente vai usar isso aqui. Basta colocar um interruptor entre o porta-fusível e o relé, para controlar quando a energia do pós-chave vai chegar até ele e ativá-lo. Basta colocar um interruptor entre o pós-chave vai chegar até ele e ativá-lo. Mas se é assim, afinal de contas, por que eu comecei mostrando a ligação sem o interruptor? Porque ela pode ser bastante útil quando você vai usar um acessório que já tem um interruptor próprio, ou algo que você queira ligar automaticamente junto com a moto, como esse voltímetro aqui. No meu caso, tanto as minhas manoplas aquecidas quanto a minha tomada USB tem um controle próprio. Então eu uso as duas configurações de relé na minha moto. E por falar nela, tá na hora de eu mostrar na prática como encaixar tudo isso aqui na XRE. A primeira coisa que você tem que fazer é tirar a carenagem lateral traseira à esquerda e o banco. A ideia é limitar toda a instalação ao espaço dessa aba plástica aqui entre o quadro e a bateria. E não deixar passar nada acima nem além desse chicote. Por isso é tão importante um relé do tipo mini. Fazendo assim, dá pra garantir que tanto os relés quanto a fiação terão espaço suficiente para não serem esmagados pela carenagem lateral quando ela estiver instalada. Além do que mantendo tudo no espaço entre o quadro e esse chicote, o acesso à caixa de ar fica livre, dando pra garantir que nada vai dificultar a manutenção normal da moto ou o fechamento do banco, por exemplo. Pra ligar os meus faróis até o local dos relés, eu usei mais ou menos 80cm de fio preto e vermelho. Com o plugue dos meus faróis numa extremidade e terminais fêmea do tipo faston na outra. Depois de cortados os fios, eu juntei tudo enrolando com a fita isolante pra dar um acabamento melhor e coloquei um pedaço de espaguete termo-retrato onde a fita acaba pra evitar que ela desenrole. Mas isso é uma preferência pessoal, então fica plenamente ao seu critério. Eu prossegui passando a fiação por debaixo do tanque, junto com o chicote original do farol, até os meus faróis auxiliares. Normalmente eu gosto de passar o fio por dentro da carenagem do farol principal, mas isso também fica a seu critério. Só cheque que o fio não tá imprensado ou impedindo os movimentos do guidão. Com isso fora do caminho, é hora de preparar o polo negativo da bateria com aquele adaptador que eu mostrei lá no começo. Depois de instalado, os negativos dos acessórios devem ficar todos nessa região aqui, onde tem algum espaço pra organizar tudo com certa facilidade. Esse também é o momento de fixar o porta-fusível, ou no meu caso porta-fusíveis, no polo positivo da bateria. Se você tem apenas um farol auxiliar pra instalar, a coisa toda é bem simples. Você vai colocar o relé aqui, entre o quadro e a bateria, e prosseguir ligando o fio negativo dos seus faróis e do seu relé. Então é só uma questão de ligar o positivo do pós-chave ao relé através de um interruptor, que normalmente é fixado no guidão, pra depois ligar o polo positivo da bateria ao pino de entrada do relé através do porta-fusível. E no pino de saída, a gente vai ligar o fio positivo dos seus faróis. Ao final de tudo, organizando um pouco as coisas, você deve ficar com algo mais ou menos assim. De um lado, o fio negativo dos seus faróis auxiliares e o fio do pino negativo do relé ligados no polo negativo da bateria. Com o porta-fusível ligando o pino de entrada do relé ao polo positivo da bateria no outro lado. Temos então o outro porta-fusível que conecta o positivo do pós-chave da moto ao pino positivo do relé. E no pino de saída do relé, temos o fio positivo dos faróis auxiliares. Quando a ignição está ligada, o positivo do pós-chave vai por esse fio até o interruptor no guidão, que quando acionado, deixa ele continuar por esse outro fio até o pino positivo do relé. O que deixa a energia do polo positivo da bateria passar do pino de entrada para o pino de saída do relé até os seus faróis auxiliares. Eu mencionei várias vezes que para tudo isso aqui funcionar, a gente precisa pegar um sinal positivo do pós-chave. Então, para conseguir isso, você vai abrir a caixa de fusíveis da moto e localizar o responsável pelo farol. A forma mais elegante de fazer isso seria usando esse tipo de porta-fusíveis aqui encaixado no lugar dele. Aqui nessa entrada de baixo você colocaria o fusível que já estava na moto e na de cima o outro fusível ligado a esse fio aqui. Mas, infelizmente, a caixa de fusíveis da XRE tem a tampa muito baixa. Então a solução que eu encontrei foi pegar a ponta desencapada de um porta-fusível normal e passar por esse espaço vazio aqui. Depois é hora de acessar o super completo kit de ferramentas original da moto e pegar o saca-fusíveis para... bom, sacar o fusível. Com bastante cuidado, a gente vai pegar a ponta do fio desse porta-fusíveis e encaixar nesse terminal aqui garantindo sempre que ela não encoste em mais nada. Para depois recolocar o fusível original prendendo ela no lugar dessa forma. Como isso aqui vai alimentar apenas os relés, eu usei um fusível de apenas 1A. Você não precisa se preocupar em sobrecarregar a fiação original da moto com essa conexão já que ela vai ser utilizada para alimentar apenas eles e a iluminação do interruptor que juntos não consomem mais que 200 miliamperes. No meu caso, que tenho vários acessórios, eu sempre opto por passar todos os meus fios por baixo desse chicote e desse plugue aqui para mais uma vez impedir que eles atrapalhem caso seja necessário mexer na fiação original da moto. A melhor forma que eu encontrei de usar dois relés na XRE é instalar eles no mesmo lugar de antes, mas unidos um ao outro num ângulo de 45 graus para dar mais espaço aos fios que vão ser conectados aos terminais para então prosseguir normalmente conectando os negativos dos acessórios e dos relés. Como o interruptor que eu uso é iluminado, isso significa que ele também tem um fio negativo, que precisa ser ligado ao polo negativo da bateria. Já que ele e os relés consomem muito pouco, eu fiz uma versão ainda menor daquele adaptador que eu mostrei lá no começo para poder ligar os negativos dos relés e do interruptor num único terminal do adaptador maior. Eu sei que complicou ainda mais o visual das coisas, mas pra mim que estou sempre mexendo nessa fiação, é uma facilidade a mais poder desconectar tudo por partes. depois de ligar os negativos, a gente vai prosseguir conectando o polo positivo da bateria aos pinos de entrada dos relés através dos porta-fusíveis pra então ligar os fios positivos dos acessórios nos pinos de saída. No relé responsável pelos outros acessórios que não farão auxiliar, eu vou usar esse fio azul aqui pra duplicar a saída do relé. É nele que eu vou conectar os meus aquecedores de manopla e a minha tomada USB. A ideia é mais ou menos a mesma do que eu fiz no polo negativo da bateria, só que com o pino de saída do relé. Agora que toda essa parte tá terminada, só o que me falta é alimentar os pinos positivos do relé com a energia do pós-chave. Pra isso, eu dupliquei a outra ponta do porta-fusíveis que nós instalamos anteriormente e liguei uma delas direto no primeiro relé, que vai se ativar automaticamente assim que a moto ligar. E a outra, eu liguei ao segundo relé através de um interruptor pra poder controlar quando ligar os meus faróis auxiliares. Então a energia vem aqui do pós-chave direto pro primeiro relé por uma ponta e pela outra vai para o segundo relé através de um interruptor. Ao final de tudo, eu tenho os positivos da minha tomada USB e do meu aquecedor de manoplas. aqui nesta parte ligados ao meu primeiro relé com o positivo dos meus faróis auxiliares ligados diretamente ao segundo relé. Tudo isso controlado pelo pós-chave e alimentado direto da bateria por esses dois porta-fusíveis. Além de estar tudo organizado de forma a não interferir com a carenagem original da moto ficando fora do caminho de maioria das manutenções que sejam necessárias. que sejam necessárias. Agora é só testar, pra garantir que tá tudo funcionando corretamente. E é isso aí! Essa foi a melhor forma que eu achei de fazer esse tipo de instalação, levando em conta as minhas necessidades de pilotagem. Eu espero que isso ajude a dar algumas ideias pra quem for se aventurar instalando faróis ou outros acessórios na moto. Qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários. Boa pilotagem pra vocês! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!